A cidade industrial de Curitiba, aliás, acho que nunca ninguém mostrou a cidade industrial de Curitiba como o BG mostrou, né? O BG na comunidade mostrou essa semana, mostrando problemas, buscando soluções, conversando, trazendo o poder público pra dentro da cidade industrial de Curitiba, né? E as pessoas também cada vez mais dentro aqui do nosso BG e conhecendo as pessoas, como o nosso amigo narrador que vai inclusive daqui a pouco narrar um jogo, uma pelada, uma festa que tá acontecendo lá na Praça Central da Vila Nossa Senhora da Luz. Vamos lá com o Rudinei agora, é o BG na comunidade. Fala, Rudinei! Jassu, nós estamos mais precisamente na Praça Central, aqui na Vila Nossa Senhora da Luz, encravado no coração da cidade industrial. Primeiramente, agradecer aqui a esse apanhado. Eu falei aqui dois times, né? Os malas e o comento. Mas não, isso aqui é um apanhadão da galera que joga final de semana. É a Varsa, a raiz aqui, ó. A Varsa correndo na veia, que joga final de semana. Esse aqui é a galera do 50 a mais. Ó, Adriano, é o seguinte, esse aqui é o campo central, onde rola o clássico da galera. É, exatamente. Primeiramente, queria agradecer aí a presença da... da... da RIC, da RIC TV. Prestigiar o Altevira aí, que faz parte do... do... do bairro, né? Mais de 30 anos narrando. E é isso daqui, faz parte... faz parte do... faz parte do... do coletivo, né? Da comunidade. Todo mundo aqui, é... trabalha e se diverte no final de semana. Esse é um dos pontos, né? Agora é o seguinte, viu? Eu tava conversando com o Adriano, ô... 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 ô, ô, Jassu. E a gente também precisa falar, real. O Campinho aqui tá na hora de dar uma... né? Um grauzinho aí, uma olhada com um pouco mais de carinho, porque a galera usa mesmo no final de semana, né? É, na verdade, usa... usa bastante durante a semana, principalmente as crianças, né? Mas aí, agora eu tenho um convite. Gostaria de... é... convidar o... o excelentíssimo... é... prefeito. E trazer ele aqui. Ele é convidado. Vem aqui no sábado, pra ele ver as condições que nós temos aqui. A comunidade ajuda. Mas a gente precisa de um trato, um vestiário, uns banheiros, né? Tem famílias aqui, um trato na areia também, na estrutura. A gente precisa um pouquinho disso. Hashtag fica a dica. Ó, vamos fazer o seguinte, Altevir, esse aqui é o narrador. Esse é o cara, viu, Jassu Angular? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro acompanhar a reportagem. Mas antes, vamos fazer o seguinte, ó. Ah, é! Porra, ele deu um tralento no visor. Tirou, fez até a barra. Tá bonitão, hein, meu? Ah, tem que tá, né? Ô, Jassu. É top, hein, cara? Ô, beleza. Valeu, Jassu. Um abraço aí, Jassu. Eu tô até me sentindo feio perto do Altevir agora, porque o bicho tem um talento arrumadinho, fez a barba, Jassu. Tudo isso pra participar ao vivo com a gente aqui. Ah, tá bonito o Altevir. E, ó, vai soltar a garganta. Garganta de ouro. Vamos fazer o seguinte, mas vamos pra reportagem agora que o Rudinei fez. E daqui a pouco quero ver a bola rolando e quero ver o Altevir narrando ao vivo. Reportagem no ar, você já volta, Rudinei. Apaixonado por futebol, o Altaíra encontrou na locução um jeito de se manter bem próximo do esporte. Estamos aqui na Arena da Baixada com o Atlético Paranês e Curitiba. 47 minutos, lá vai o Atlético. Adesceu, vem. Baixada abrindo de qualquer maneira, vai tirar e é gol. Gol! Ó, cara, é um prazer conhecer você, viu, meu? Prazer é todo meu, né? Eu fico feliz de saber que tem alguém que lembra de mim. Como começou essa paixão toda? É, começou quando eu trabalhava nas malas Ica, depois fui pra impressora planense. Um dia inventei de pegar um gravadorzinho e gravar o jogo assim, saí falando que era a época de fita, gravador, aí vendia as fitas, daí eu colocava num aparelho, um amplificador, eu escutava, falei, pô, vai, tá bonito, vou fazer de graça, aí fui no campo fazer de graça e arrumei patrocinador. Pagava pra mim fazer as propagandas, aí eu vi que dava alguma rendinha, né, pra curtir, e fui indo, já fui pra Paraguai, fui pra Florianópolis, Santa Catarina, todos os campos da vila, todos me conhecem, Caiuá, Boqueirão. O idoso mora no mesmo terreno que a irmã, que tem o orgulho danado do narrador. Ele é uma pessoa que ativa as pessoas, e eles sabem falar, eles sabem narrar também o jogo, né? A caixa de som que ele comprou parcelada ajuda o locutor tirar uma grana extra, fazendo locução em frente às lojas aqui da cidade industrial. Tem gás, água, varejão de frutas e verduras. Sábado tem frango assado, induvindo, tem costela assada. Qual que é o segredo, cara, pra manter o pique e o ritmo pra fazer esse tipo de locução em parte de loja aqui, bicho? Ah, o pique é assim, ter vontade de fazer, ter gosto de fazer pelo trabalho, né? Pulando de um comércio pro outro, o Galvão Bueno da SIC, como é chamado, segue fazendo o seu show. Mas você fala de todos os comércios? Todos que trabalham comigo, né? Só falo de quem trabalha e quem me paga, é de graça. Ah, entendi, entendi. E olha que legal, os comerciantes aqui aprovam o serviço, viu? E afirmam que surte o efeito esperado, que é de atrair os clientes pra dentro das lojas. Ô, o cara é bom. É? É o nosso Galvão do SIC. Ganhou até apelido. Ganhou. Como que se viu esse gol? Olha o TV vacilo da torcida, o TV, foi vacilo. O canal me aproveitou e embargou. A defesa vacilou. Caso e turra. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí